Finalmente monetizada! E no vídeo de hoje eu vou contar todos os detalhes de como foi o processo da monetização do canal O que acontece quando a gente atinge os mil inscritos e as 4 mil horas acumuladas em visualização E eu vou te mostrar em detalhes os resultados do mês de dezembro E vocês vão poder ver o crescimento exponencial que o meu canal teve no ano de 2020 E esse resultado eu devo a todos vocês! Muito obrigada, ligeirinhos! Aqui é a Vivi, a sua marketeira favorita compartilhando tudo que eu sei pra você ampliar a sua influência online E foi no dia 5 de abril de 2020 que eu estipulei para mim mesma uma meta de terminar o ano monetizada E ao longo do ano todas as minhas ações foram pensadas e executadas com este objetivo E eu fiquei extremamente feliz de ter alcançado essa meta tão importante aqui pro canal Eu sei que tem muita gente que consegue monetizar o canal com pouquíssimos meses de YouTube E no meu caso, meu canal tem mais de 3 anos Porém, eu só realmente peguei firme a partir de abril de 2020 E em apenas 8 meses de trabalho árduo, confesso, consegui executar este feito E se eu conseguir, você também consegue! Aproveita e dá uma olhada nas minhas playlists aí de como que eu fiz Pra alcançar 100 inscritos, 300 inscritos, 500 inscritos, 1.000 inscritos Que eu tenho certeza que se você aplicar todas as estratégias que eu apliquei Você vai conseguir o mesmo resultado Ou, ainda melhor, alcançar a métrica dos 1.000 inscritos Não foi o maior desafio que eu enfrentei Eu, na verdade, comecei o ano achando que era possível alcançar os 1.000 inscritos e as 4.000 horas juntos Mas isso não foi o que aconteceu aqui no meu canal A métrica dos inscritos, ela é importante Mas a grande lição que eu tirei dessa experiência É que o mais importante, o mais relevante que a gente tem que ter em mente É aumentar a retenção dos nossos vídeos Pra acumular horas muito mais rápido E a dica que eu posso te dar pra você Que ainda tá trabalhando pra conquistar esse objetivo Pra conseguir monetizar o canal do YouTube É foca no SEO Na otimização do seu vídeo Quando você utiliza os recursos de palavra-chave No título, descrição, tag, thumb Você tá trabalhando, fazendo a sua parte Pra facilitar que mais e mais pessoas encontrem o seu vídeo Encontre o seu conteúdo Quando o percentual de visualizações vindas Da busca, da pesquisa do YouTube cresceu Aí sim eu percebi que o YouTube começou a recomendar os meus vídeos Então a gente precisa garantir que as pessoas encontrem o nosso canal E esse fator com certeza vai ajudar você também a conquistar a métrica do número de inscritos muito mais rápido Mas não basta só otimizar os seus vídeos Você também precisa pensar e trabalhar o teu conteúdo A estratégia de conteúdo Isso também fez muita diferença Pra que eu alcançasse esse objetivo mais rápido Quando eu saquei isso Eu comecei a criar as minhas playlists Antes mesmo de gravar os vídeos Então eu sentei um dia Fiz um planejamento das minhas principais Que eu queria abordar aqui no canal Delas eu já criei o nome de diversas playlists E é claro que o nome dessas playlists É baseada na pesquisa de palavra-chave Você precisa ser estratégico nesse sentido E criar conteúdo que as pessoas busquem E estejam procurando na internet Às vezes a gente encontra uma palavra-chave Um nicho que não tem muita gente Que tem pouquíssima concorrência Mas também não tem busca E isso com certeza vai comprometer a velocidade do crescimento do canal E o terceiro ponto que eu tenho certeza que também influenciou Pra que eu conseguisse cada vez mais ganhar velocidade E crescer exponencialmente nos últimos meses Foi responder a todos os comentários Mesmo que com atraso Mesmo que demorasse alguns dias Mas responder a todo mundo Criar essa conversa Conhecer as pessoas que estão nos assistindo Entender quais são as dúvidas Quais são os assuntos que elas mais gostam Criar essa comunidade que é tão importante E tão relevante Eu tenho certeza que esse fator Tem um peso gigante Pro algoritmo também Entender que o seu canal é relevante E começar a sugerir mais e mais os seus vídeos Quando você alcança os requisitos Das 4 mil horas e os mil inscritos Você entra no YouTube Studio Ali no menu lateral Monetização E você vai perceber que os dois contadores estão cheios E onde dizia Me avise quando eu atingi Mudou para aplicar para o programa de parcerias do YouTube Clicando ali vai aparecer uma nova tela Uma nova área vai ser desbloqueada pra você E vão aparecer ali pra você Três passos que você precisa tomar Pra se filiar ao programa de parcerias do YouTube O primeiro deles é você ler e entender todos os termos de uso Da parceria e as regras Leia mesmo Pra que você não quebre nenhuma regra no futuro Depois de ler e aceitar esses termos A janelinha vai fechar E automaticamente vai iniciar a etapa 2 De você vincular uma conta de AdSense Ao teu perfil do YouTube No meu caso Eu tinha uma conta de AdSense no Brasil Então eu tive que encerrar essa conta de AdSense E abrir uma nova conta de AdSense Confirmando novamente meu endereço aqui da Áustria Então se você mudou de país É bem importante que você encerre a conta no seu país de origem E abra uma nova conta no país que você está Não tem como usar a mesma conta E nem como migrar a isso E durou apenas 4 dias Esse período todo de vínculo da conta de AdSense Revisão do canal Ser aceita no programa de parcerias E finalmente poder clicar lá Na moedinha Pra monetizar todos os vídeos do canal O maior presente de Natal que eu recebi em 2020 Foi a liberação pra que eu desse start nesse processo E entre o dia 25 e o dia 29 de dezembro O meu canal passou pela revisão do YouTube Não sei se isso acontece de forma manual ou automática Mas existe algum procedimento que é feito ali Pra verificar qual tipo de conteúdo que você tem no teu canal Se infringe algum tipo de regra E essa etapa pode ser super demorada Pode levar até 4 semanas Então eu estava esperando aí que fosse demorar pelo menos 1 mês E em apenas 4 dias eu já recebi a notificação Que meu canal tinha sido monetizado E abriu essa nova área aqui interna Na parte da monetização Onde eu tenho acesso à monetização pelo AdSense E também a receber super chats nas lives Lembrando que no dia 29 eu ainda estava a ponto de completar os meus 2 mil inscritos Mas ainda faltava um bocadinho Não tinha certeza se eu ia conseguir alcançar essa métrica Só que aí aconteceu uma coisa muito louca no dia 30 O único vídeo que eu tinha publicado até o momento do YouTube Shorts Ele foi pego pelo algoritmo e ele decolou No dia 30 eu tive entre 10 da manhã e 4 da tarde Eu tive mais de 4 mil visualizações nesse vídeo Pensa no susto E gente começou a pingar inscritos assim de uma maneira maluca Era meio dia Eu já tinha batido os 2 mil inscritos E eu terminei o dia com 2 mil e 64 inscritos Que felicidade Ainda tinha o dia 31 inteiro pela frente Uma coisa que eu não sabia e eu notei quando eu completei os 2 mil inscritos É que foi liberado pra mim mais um recurso de monetização A parte de membros foi desbloqueada Ou seja, eu já tenho a possibilidade de criar algum conteúdo exclusivo só pra membros Cobrando essa taxa mensal do YouTube Então é mais uma possibilidade de monetização E eu já tô com uns projetos muito legais aí Te preparem porque esse ano vai ser super da hora E em breve eu conto a novidade Ah Vivi, mas é só isso que acontece? E já terminou? Tá tudo certo? Agora é só cair na conta? Não, ainda tem uma outra etapa que está em fase de andamento Que foi a primeira parte Verificar o meu endereço aqui da Áustria Então quando você abre uma conta no Google AdSense Eles vão te mandar uma cartinha Demora aí alguns dias pra eles te mandarem Porque pra essa cartinha ser enviada Você precisa acumular os seus primeiros 10 dólares Em AdSense no seu canal E aí eles enviam essa cartinha pra vocês A minha cartinha foi enviada no dia 6 de janeiro Eu a recebi aqui no dia 16 Então foram 10 dias aí de correio Nessa cartinha vem só um código de verificação Você insere esse PIN lá e pronto Porém ainda tem mais uma etapa que precisa ser feita Que é cadastrar a forma com que eu quero receber O dinheiro que vai vindo do AdSense Da monetização do meu canal no YouTube Porém isso também só vai ser liberado Quando eu alcançar os meus primeiros 70 euros Que são os primeiros 100 dólares Então tem essas etapas para serem cumpridas Após isso eu vou provavelmente lá poder cadastrar E fiquem tranquilos que com certeza No vídeo falando sobre meu primeiro pagamento do YouTube Eu vou contar em todos os detalhes Como é que foi pra fazer esse procedimento Quais são as opções que você tem E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês O que aconteceu com o meu canal ao longo de 2020 O quanto ele cresceu exponencialmente E é muito fácil notar o crescimento exponencial Olhando essa curva aqui Que o próprio Social Blade gera No quesito crescimento em inscritos Eu fiz uma média aqui do crescimento do canal semana a semana E eu dividi por trimestres Porque o próprio YouTube trabalha em ciclos de 90 dias Importante você saber que quando você começa a implementar Algumas estratégias de SEO Vai demorar pelo menos uns 90 dias Pro algoritmo processar essas mudanças E começar a reagir a elas Por isso que é importante você fazer sempre análises Em ciclos de 90 dias no seu canal E esperar esses 90 dias pra entender se o vídeo foi legal Se não foi legal O que que tá dando certo O que que tá dando errado pro seu canal No meu caso Aqui entre janeiro e março de 2020 O meu crescimento semanal era de 2.2% Bem baixinho Quando eu comecei a implementar as técnicas de SEO Ali em abril Meu crescimento semanal já pulou pra 3.8% Então eu cresci um bocadinho aí Em julho e setembro Eu já consegui perceber uma melhora e muito No meu crescimento semanal Sempre falando em número de inscritos Que saiu dos 3.8% pra 5.3% de média semanal E no último trimestre de outubro a dezembro Esse número cresceu ainda mais E a média atual de crescimento semanal do meu canal É de 7.2% E é justamente por causa desse crescimento exponencial Que eu consegui monetizar o canal ainda em 2020 E atingir a minha meta E se a gente olhar o gráfico Vocês vão ver que só em dezembro eu consegui Acumular 26.900 visualizações 1.400 horas num único mês 575 inscritos E fiz os meus primeiros 4,39 euros Yes! E como vocês podem ver O meu CPM de dezembro ficou em 2,49 euros O RPM ficou bem baixinho em 19 centavos Porque foram pouquíssimos dias no mês de dezembro Que tiveram a monetização aplicada Em dezembro a média de visualização é de 3,07 minutos Ela caiu 10% E essa queda brusca aí aconteceu principalmente Por causa desse vídeo short que viralizou Porque teve muitas visualizações É um vídeo de menos de um minuto E isso contribuiu sim Porém eu fui pesquisar se isso impactaria No desempenho do meu canal No crescimento do canal E tem um canal chamado Creators Insiders Onde os funcionários do YouTube Respondem as dúvidas mais frequentes E contam as novidades do que está acontecendo na plataforma E esse modelo que sim Que os vídeos do YouTube shorts Eles vão diminuir a média de visualização Vão impactar também no percentual de retenção global do canal Porém para que a gente não se preocupe com isso Porque o que importa mesmo são as métricas individuais de cada vídeo E eles ainda estão trabalhando e tentando entender como apresentar esses dados Se vai ficar junto, se vai ficar separado no futuro E é claro que o percentual médio de visualização do meu canal também caiu Que antes estava ali em 32%, quase 33% E agora no mês de dezembro caiu para 28,1% Também como efeito desse YouTube shorts Viu? Ganhar inscrito fácil tem um preço Dói um bocadinho ver essas métricas que são tão difíceis de levantar caírem Mas o aprendizado é que não se apegue às métricas gerais do canal Porque a plataforma está sempre em mudança E é melhor embarcar nelas Do que tentar proteger essa informação Que não tem tanta relevância para o desempenho do canal E perder uma oportunidade gigantesca de crescimento exponencial E como a gente está falando de dezembro Eu quero muito mostrar esse gráfico aqui do ano de 2020 Em janeiro quase nada, 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 nada De repente foi ganhando corpo aqui, ó Em julho principalmente Foi quando a curva começou a crescer e subir Crescendo, crescendo, crescendo E continua crescendo nesse ritmo Mas é interessante você perceber Que não é uma linha contínua Tem seus altos e baixos Por isso que é muito complicado ficar olhando só o crescimento da semana Você não vai perceber que você está crescendo exponencialmente ou não Então tenta sempre pegar e olhar 90 dias Enxergar a curva que está sendo feita no seu Analytics Que aí sim você vai ter a real noção De como está o crescimento do seu canal Então aqui na visão geral Você vai ver que eu consegui acumular Só em 2020 81.300 visualizações 4.400 horas Mais de 1.900 inscritos E os meus 4,39 euros Se a gente olhar aqui no alcance Olha o progresso, galera Eu cresci mais de 999% Em impressões Eu tive quase 1 milhão de expressões Expressões Isso no ano de 2020 Isso é muita coisa A minha taxa média de cliques Ao longo do ano inteiro É de 6,3% É um crescimento de 43% Muito significativo E eu também cresci mais de 999% Em visualizações Que eu cheguei a 81.300 visualizações E como de praxe Eu não avalio simplesmente os resultados Mas eu conto pra vocês em detalhes Qual é a minha estratégia Para o próximo mês E nesse ano Além de compartilhar as minhas estratégias Eu vou compartilhar as minhas metas A minha estratégia pra janeiro Está concentradíssima Em testar os YouTube Shorts Então eu vou produzir o máximo De vídeos curtos que eu consegui E consegui faturar aí 75 euros Será que vai dar? Se você quer saber Como que eu vou alcançar As minhas metas de 2021 Eu recomendo você assistir esse vídeo aqui Onde eu conto em detalhes Como que eu fiz meu planejamento Quais são as metas E o que eu vou fazer Pra alcançá-las E me conta aqui embaixo Quanto falta pra monetizar o seu canal Quanto tempo demorou pra você monetizar E se você gostou desse vídeo E quer crescer no YouTube Que tal me acompanhar nessa jornada? Se inscreve no canal E vamos junto!